O Hino 4-3-2 Se torna um pouquinho difícil de tocar na primeira posição Talvez a maior dificuldade desses hinos com mais bemóis É tocar na primeira posição Mas como a proposta do canal, a proposta desse projeto É mostrar os hinos de uma maneira simples Então eu continuo tocando na primeira posição Embora esse hino soaria melhor usando o recurso de mudanças de posição No coro tem uma passagem que eu gostaria de mencionar aqui antes de tocar Nós temos uma colcheia pontuada em semicolcheia Que geralmente os músicos tocam desse jeito Levantando na colcheia pontuada E eu não vou tocar desse jeito Eu vou simplesmente deixar na corda Que é o jeito, vamos dizer assim, correto de se ensinar Vai ficar assim Ok? Eu fiz um pouquinho mais lento Talvez na velocidade dele não vai ficar um pouquinho mais rápido Vamos lá! Talvez na velocidade dele não vai ficar um pouquinho mais rápido As ... ... ... ... ... ... ... Amém. 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 Amém.